A Camila vai trazer a informação de um adolescente que foi apreendido suspeito de tentar matar um motorista por aplicativo. Conta aí, Camila. Pois é, o Loares, a gente tem imagens do circuito de segurança que mostram o exato momento em que esse crime acontece. Esse crime aconteceu em fevereiro deste ano. A gente tem as imagens que mostram o momento em que essas três pessoas abordam esse motorista de aplicativo, agridem bastante esse motorista, o Loares. Ele fica bastante ferido, ele teve que, inclusive, depois passar por alguns procedimentos, principalmente no rosto. Eles arrancam esse motorista depois de agredi-lo ali bastante, arrancam ele de dentro do carro e saem com o carro. Ainda no começo do ano, Loares, dois maiores foram presos ainda dentro desse caso, porque eles estavam utilizando o cartão de crédito da vítima. No mês passado, dois menores, esses que estavam aí no dia do crime, foram apreendidos. E agora, mais um menor apreendido, ou seja, cinco pessoas envolvidas nesse crime ao todo, três menores e dois maiores. Eu vou conversar agora com o delegado Fernando Gama, que está à frente dessas investigações. Delegado, agora o caso fecha, o caso se encerra. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, fecha. Então, foi totalmente elucidado essa situação, com essa apreensão do terceiro menor envolvido. Esse menor já foi apresentado para a vara da Infância Juventude, onde vai ter tomado as providências legais em relação a ele. O dia do fato, as agressões foram cometidas por esses três menores, né? Inclusive, o que a mostra ali no circuito de segurança. Foram os três menores, né? Os três menores foram bastante violentos, né? Inclusive, esse que foi apreendido por último, foi o mais que agiu de forma mais violenta, né? Ele que enforcou a vítima, que teria engendrado toda essa trama criminosa em relação à motoressa de Uber. Os dois maiores que foram presos no começo do ano, estarem ali só em benefício do cartão de crédito da vítima? Isso. Eles entraram no momento posterior ao crime, né? Eles receberam o veículo e receberam também os cartões bancários para depois aproveitar essa questão da venda do veículo e dividir esse proveito do crime. Falando no veículo, o veículo foi encontrado, foi recuperado? O veículo foi recuperado posteriormente ao crime, né? Eles deixaram esse veículo escondido numa região de mata. Quando voltaram para achar comprador do veículo, a polícia militar conseguiu localizar o carro. Agora, o que acontece com esses três menores? Os três menores agora vão ficar internados, né? Em razão da gravidade do crime, eu creio que eles vão ficar internados. Inicialmente, esse menor que a gente apreendeu ontem, ele vai ficar 45 dias numa internação provisória e depois a justiça vai delimitar o período no qual ele vai ficar internado. Essas cinco pessoas envolvidas nesse crime, delegado, já tinham passagens pela polícia, inclusive os menores? Tinha, os menores já tinham, inclusive situação de traficância, né? Já tinha sido confeccionado o boletim de ocorrência circunstanciado em relação ao tráfico. O maior já tinha homicídio também em relação ao crime violento. Então, a maioria já tinha envolvimento com criminalidade. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações aqui. Oloares, um trabalhador, né? Que estava fazendo uma corrida ali às cinco horas da manhã, acreditando que estava pegando uma pessoa ali, né? Do bem, mas acabou caindo aí nessa emboscada, sendo agredida. Agora está se recuperando, ainda se recupera, né? Alguns ferimentos provocados, principalmente no rosto, né? Na região da face. Teve que fazer uma cirurgia no maxilar, mas está bem e em casa. Volto com você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.